Esse é o trem mais animado do Brasil, Everton! É o trem do forró! Mastro Escorrente! O trem maluco vem fazendo vucu-vucu Animando o Pernambuco, trazendo muito forró E o samponeiro vem tocando a concertina E eu dançando com a menina até descer o suor O trem maluco vem fazendo vucu-vucu Animando o Pernambuco, trazendo muito forró E o samponeiro vem tocando a concertina E eu dançando com a menina até descer o suor É a noite de São João, de São Pedro e Santo Antônio Nem que acabe matrimônio, vou cair nesse forró Esse é o trem mais de 100, caro, aro tem também Bom mesmo é no trem, pra gente arrojar o nó Tchap, 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 lá vem o trem do forró Tchap, 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 não tem folha melhor Tchap, 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 lá vem o trem do forró Tchap, 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 não tem folha melhor Quando chega em Carpina, o trem enche de menina Eita que o forró se anima, todo vagão tem xodó Alô caroaru, vamos lá pro fãzão Que é a última estação do nosso trem do forró Tchap, 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 lá vem o trem do forró Tchap, 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 não tem folha melhor Tchap, 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 lá vem o trem do forró Tchap, 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 não tem folha melhor Esse é o sanfoneiro, chiquinho do acordeon Arrochando o nó do forró O trem maluco vem fazendo vucu-vucu Animando o Pernambuco, trazendo muito forró E o sanfoneiro vem tacando a concertina E eu dançando com a menina até descer o suor O trem maluco vem fazendo vucu-vucu Animando o Pernambuco, trazendo muito forró E o sanfoneiro vem tacando a concertina E eu dançando com a menina